Neste vídeo, quero apresentar-vos a notação de somatório, que é algo que vocês vão utilizar bastante nos próximos tempos. Então, imaginem que vocês queriam somar várias coisas e que as várias parcelas tinham um certo padrão. Por exemplo, imaginem que queriam somar 1 com 2, com 3, etc, 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 até chegar ao 9 e até chegar ao 10. Queriam somar todos os números inteiros de 1 até 10. Nós utilizamos aqui estas reticências para indicar que o que queremos fazer é seguir este padrão, ou seja, que queremos continuar a somar 1 por 1 todos os números inteiros. Aqui até, no caso de 10 números, nós até podíamos escrever todos. Mas imaginem que nós tínhamos mais. Imaginem que nós queríamos somar desde 1 até 100. Queríamos somar 1 com 2, com 3, etc, 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 e depois íamos até 99 e até 100. Terminávamos em 100, queríamos somar os 100 primeiros números inteiros. Neste caso, nós precisamos mesmo destas reticências aqui, porque ninguém quer representar 100 números e ninguém quer escrever 100 números de seguida. Então, um dia os matemáticos pensaram, será que há uma forma abreviada e mais concisa, sintética, de escrever este tipo de somas? E para isso criaram o conceito somatório. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui um somatório. Um somatório aqui é esta letra aqui. Isto é uma letra grega, é a letra sigma, é uma letra maiúscula grega. E escrevemos este somatório e agora vamos criar aqui, vamos criar um índice, que normalmente se coloca um i, mas às vezes também se coloca um k, um j, um n. Este é o que normalmente se faz. E depois dizemos que o i vai de 1 até 10. E aqui colocamos um i. E agora vamos ver como é que isto funciona. A ideia é a seguinte. O i vai ser um índice e ele vai rodar desde o valor que está aqui embaixo até ao valor que está aqui em cima. Ele vai desde 1 até 10 e vai sendo incrementado uma unidade cada vez, um número inteiro de cada vez. Ele começa em 1 e vai depois passar por 2, para 3, para 4, até chegar ao valor 10. Para cada um destes valores, nós vamos substituir o que está aqui por esse valor de i. Então, reparem, para i igual a 1, nós obtemos aqui 1 e obtemos a primeira parcela. Depois somamos, é por isso que este sinal aqui se chama somatório, porque vamos somar as várias parcelas. Então, temos, para i igual a 1, temos a primeira parcela. Depois, o i incrementa-se, uma unidade, passa a ser 2. E aqui, para i igual a 2, temos o valor 2. Temos a segunda parcela. Depois somamos com o caso em que o i é igual a 3. E fica aqui o 3. E por aí adiante, até chegarmos ao caso em que o i é igual a 9, e depois, finalmente, vamos ter o último caso. É o caso em que o i é igual a 10, e vamos colocar a última parcela. Reparem que, à medida que o i roda de 1 até 10, os valores que aqui aparecem, esta expressão, vai-nos dando as várias parcelas. E depois somamos tudo. É por isso que isto aqui se chama um somatório. Ok. Vamos supor que vocês já conseguiram entender este. Tentem fazer o mesmo para este. Tentem pegar aqui neste sinal de somatório e escrever uma expressão semelhante a esta, que signifique esta soma, a soma de 1 até 100. Tentem fazer isto sozinhos. Então, neste caso, nós vamos ter também aqui a soma. a soma, e agora vamos colocar aqui o i igual a 1 também, porque vamos começar em 1, e vamos até, desta vez não vamos até 10, desta vez vamos até 100. E vamos colocar aqui também i. Assim, quando o i rodar desde 1 até 100, ele vai aumentando uma unidade cada vez, desde 1 até 100, e esta expressão, quando substituímos o i pelos vários valores que ele vai tomar, vai-nos dando aqui estas parcelas. e depois somamos tudo. É por isso que chamamos a isto um somatório. Mas vamos ver uma situação diferente. Então, vamos considerar a soma, a soma, e agora vamos colocar aqui i, mas desta vez vamos começar em 0, e vamos até 50. E aqui vamos colocar, vamos colocar, não sei, vamos colocar pi, pi, multiplicado por i ao quadrado. i ao quadrado. Esta aqui é um pouco mais complicada. Ainda assim, encorajo-os a pararem o vídeo, e a tentarem fazer isto sozinhos. Vejam se conseguem escrever esta soma por extenso, tal e qual como está aqui. Então, vamos fazer isto passo por passo. Reparem, isto vai ser igual a quanto? Vamos pensar então, o i vai rodar desde 0 a 50, vai ser incrementado uma unidade cada vez, e começa em 0, e termina em 50. Então, vamos começar com o primeiro valor de i, o caso i igual a 0. Para i igual a 0, nós vamos ficar com pi, pi vezes 0 ao quadrado. Reparem que isto vai dar simplesmente 0, mas vamos deixar isto assim. Depois, somamos com o caso i igual a 1. Reparem, somamos, porque isto é um somatório. Então, para i igual a 1, nós vamos ficar com pi, pi vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. E continuamos a somar. Para i igual a 2, temos de ter sempre cuidado, se não ultrapassarmos já o valor aqui em cima, mas ainda está longe, porque isto vai ter de ir até 50. Então, o terceiro caso, vamos ter i igual a 2. Então, para i igual a 2, nós vamos ter pi, pi vezes 2 ao quadrado. E continuamos a somar. Reparem que não podemos escrever todos, nem teríamos espaço aqui para escrever todos. Então, nós colocamos aqui umas reticências, para querer dizer que continuamos a somar este tipo de parcelas, com este padrão aqui. E vamos até, reparem, vamos acabar por chegar, alguma vez vamos chegar, sei lá, a 49. Então, nós vamos escrever a penúltima parcela, que vai ser pi vezes 49 ao quadrado. E, finalmente, o i chega ao valor máximo que ele pode tomar, que é 50, e vamos obter a última parcela. Vamos obter pi vezes 50, vezes 50 ao quadrado. E, então, isto aqui, esta notação aqui, é simplesmente uma forma mais abreviada, talvez mais concisa, de escrever esta expressão aqui. De certa forma, é mais precisa, porque estas reticências aqui, bem, nunca se sabe, elas são, podem ser um pouco aqui tão ambíguas. Estas reticências aqui, indicam que nós seguimos este padrão, mas nunca sabemos se a pessoa que está a ler, percebeu qual é que é o padrão ou não. De certa forma, esta notação aqui, é muito mais precisa, é mais concisa. mas utilizar esta, utilizar esta, é um pouco uma questão de gosto. Às vezes, dá mais jeito, e fica melhor nesta notação. Às vezes, fica melhor nesta notação. É uma questão de gosto. Nós podemos passar de uma para outra, como quisermos. E como nos der mais jeito, uma dada situação. adúmero nesta notação. E aí, como puncherra